Hoje eu vou te ensinar como gravar um vídeo assim, se arrumando passo a passo. Hoje eu quis trazer um tutorial um pouco diferente, ao invés de gravar o vídeo na vertical, nós vamos gravar o vídeo na horizontal e depois colocar ele na vertical, nesse formato aí de layout, que vocês vão entender tudo depois na edição. Mas se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, pra você fazer parte da nossa família e receber aí todos esses conteúdos incríveis. E é claro, já deixa um like aí, se você tá gostando do vídeo. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar a gravar seus vídeos é limpar a câmera do seu celular, porque às vezes fica algumas sujeirinhas, então limpa e deixa ela bem limpinha. Pra primeira cena que eu vou gravar uma vela que tá em cima da penteadeira, eu vou usar esse suporte de celular que eu comprei na Shopee, foi baratinho, eu tô gostando muito dele, que você regula aí o tamanho, é muito legal pra você apoiar o celular ou pra você gravar vídeos também, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então pra gravar esse primeiro vídeo que eu fiz, eu coloquei o celular no suporte, como eu falei, a gente vai gravar o vídeo na horizontal, todos os vídeos na verdade, e eu vou deixar esse modo mais escurinho, só clicando na tela e abaixando um pouco a exposição, e vou gravar acendendo a vela e depois apagando, porque por mais que o vídeo seja de um arrumos comigo, se maquiando, a gente pode inserir outras cenas junto, cenas daquele momento que vai fazer você se conectar com a sua audiência, com a pessoa que tá assistindo. Então você não precisa necessariamente acender uma vela, você pode fazer qualquer outra coisa, passar um perfume, mostrar seu produto de skincare, um livro, um café, qualquer coisa você pode introduzir nesse mesmo vídeo, porque são cenas como se fossem cenas da sua rotina. Pro vídeo se maquiando, eu usei o tripé da Ring Light, porque não ia ter como usar o suporte, né, já que o suporte é pequeno, e ele é de mesa, então eu usei o tripé da Ring Light mesmo, apoiou meu celular ali, usei a câmera frontal, mas eu recomendo que você use a câmera traseira, porque a qualidade da câmera traseira é bem superior à câmera frontal, e se você for usar a câmera frontal, limpa a câmera também, tá? Passa um lencinho lá em cima, pra imagem ficar bem limpinha. Vamos lá, começar a editar nosso vídeo. Eu já cortei todos os vídeos e deixei todos com 10 segundos, então é bom você fazer isso antes mesmo de começar a edição de layout, porque aí todos os clipes vão ter a mesma duração. Agora é só clicar aqui em novo projeto e importar todos os vídeos. Eu tô importando mais ou menos na ordem que eu quero. Deu 9 vídeos, e agora fica assim. O que a gente vai fazer primeiro? Silenciar o áudio de todos. Agora você vai vir aqui embaixo nessa barrinha e vai procurar proporção de aspecto. Você vai colocar aqui TikTok 9x16. E vai ficar com esses dois espaços aqui, que é onde a gente vai adicionar dois vídeos. Agora você vai arrastar aqui até encontrar o segundo vídeo. E você vai arrastar aqui embaixo e vai clicar em camada. E você vai trazer esse vídeo aqui pro início, tá vendo? Porque é importante os vídeos já estarem cortados pra ter a mesma duração. Se passar alguma duração, você só pega aqui essa barrinha e arrasta. E aí ficou por cima do outro. É simples, é só você arrastar e colocar aqui embaixo. Ou aqui em cima, você sabe. Se você não quiser essas bordas pretas, você dá um zoom. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse vídeo aqui. Clica em cima dele, arrasta aqui e procura por camada. E coloca ele embaixo do segundo vídeo. Ó, clica aqui pra ter a mesma duração e arrasta ele aqui pra cima. E dá um zoom pra tirar as bordinhas, se você quiser. E vai ficando assim, ó. Três vídeos rodando ao mesmo tempo. E aqui, continua a mesma coisa. Esse aqui vai ficar no meio. Esse vídeo aqui, a gente vai colocar ele lá em cima. Então, é só vir aqui e fazer a mesma coisa. Procurar por camada. Arrastar ele aqui até onde começa. Ver aqui se a duração tá certa. E arrastar ele pra cima ou pra baixo. E com esse aqui, a gente faz a mesma coisa. Clica aqui. Camada. Arrasta ele pra baixo do outro vídeo. Ó. Pega ele aqui. Coloca ele aqui embaixo. Dá um zoom. Tá com a mesma duração? Esse aqui tá menor. Então, eu vou arrastar aqui pra deixar todos com a mesma duração. E aqui, a mesma coisa. Acho que esses são os últimos. Clica aqui. Arrasta aqui embaixo na barrinha. Vem em camada. Arrasta o vídeo aqui pro início. Coloca ele em cima ou embaixo. Esse aqui eu vou colocar embaixo. E esse aqui, que é o final, eu vou colocar em cima. Mesmo processo. Camada. Arrasta aqui. E arrasta ele aqui pra cima. E dá um zoom. E agora, eu vou te mostrar como ficou o resultado final, ó. Tá vendo que passou aqui? É só arrastar pra ficar todos com a mesma duração. Você pode até dar um zoom. Tá vendo que esses dois aqui tá passando? Aí você vai ajustando. Agora, pra finalizar o vídeo e ficar mais estéril, que ainda você pode colocar um filtro, clicando aqui na aba de filtros. Esse aqui de filmes é muito bom, porque fica bem cinemático. Então, você pode escolher um desses. Caso você queira, ó. Tem vários modelos. E aí você vai vendo o que você mais gosta, o que mais combina com o seu vídeo. Vou pôr esse aqui no 39. Vou arrastar até o final. E ele fica todos os vídeos com a mesma cor. Você também pode vir aqui em texto e escrever um texto com uma fonte minimalista. Vou colocar... Arruma isso comigo, né? Vou colocar só isso. Vou colocar uma fonte aqui mais fina, mais delicada. Vou colocar isso aqui. É o texto só no início ou até o final. É isso. Se esse vídeo foi útil Para você, não esquece de deixar um like E de se inscrever aqui no canal Caso você seja novo e ainda não seja inscrito Qualquer dúvida que você tiver É só deixar aí nos comentários que eu vou te responder E os links de todos os meus produtos Cursos e todos os meus produtos Vão estar aqui na descrição Tá bom? E é isso Um grande beijo, fique com Deus E até o próximo vídeo, tchau tchau